E aí Nossa velho, nesse quesito é muito inferior velho Puta que pariu Você grava os trens e ele não grava a voz de jeito nenhum Vai, eu tenho que ver os caras parados aqui Gente, tem gente aqui Aceitei Meu odd nem tava incluído, ó Fiquei sambando na frente do cara aqui, mano Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui comigo Valeu, pô Ah, vou morrer, vou morrer Vou morrer Vou morrer Recharging my shield Cheguei todo mundo Nossa, nem abriram as caixas aqui, velho Vai ter cara aqui dentro, hein Tretando Eu vou usar essa anteninha e vou pra lá Não, cês me deixam aqui curando aqui e some, né É, ué É mobile É mobile É mobile O negócio é... Não, não O negócio é mobile Não quis dizer disso até aí Ah, tá É pra você levar pra todos os lugares É porque se você ficar esbarrando nele, ele vai indo pra frente, entendeu? Ah, entendi lá o loot, né? Tem uns cara aqui, ó Eu tô com exatamente 22 de munições só Mas eu vou pra cima do cara porque eu sou bom Sou bom Vou mostrar todas as minhas habilidades agora Ah, era Tony Ele tá invisível aí, ó Puta Acabou a munição Puta que pariu, eu não sei nada Não E o último? Era esse aí? Era É É, mas cês... Eita, eu tô tomando tiro Puta Vem, 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 vem Pega aqui, ô... É daí de cima? É, daqui de cima Vambora Vambora Vá Puta, cês tão bom? Você vai embora ou nós vamos tretar? Caralho É, pois é Eu tô querendo tretar, mas eu tava sozinho aqui Aparece isso Boa, 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 boa Ah, banga lixo do cacete Tá no meio da... Tá no meio da fumaçinha Tá com a strike É eu que tá aqui essa porra Tá aí Nossa Quer dizer, tem muito aqui, acho que ela tacou também Tem muito aqui Meu Deus, eu não sei que... Ela morreu, velho Nossa, eu matei... Ela morreu, eu matei... Eu matei no a strike, mano Caralho Mano, primeira vez que eu consigo matar alguém com essa porra, mano Na moral Tava meadíssima, velho Tava mesmo Porque um desses negócios de a strike dá 20 de dano só, mano Eu matei aqui Eu matei aqui, ó Nossa, eu sei, todos os tiros que tinha pra errar, velho Cê é louco Obeia aqui o de seis, caralho Esse cara tava junto de quem? Lá embaixo, ó Lá embaixo Tá lá, lá embaixo Tá aqui comigo Tá aqui comigo Já era Nossa, super bonito Tem mais um, tem mais um Mais um Boa Reloading Ô, me dá uma mochila aí, velho Jogaram granada aqui Porra é essa aqui Tem mais gente Caraca, vai pra mim aqui Nossa, eu deitei, eu deitei Eu caí, quer dizer Eles tão lá de cima Não, eles tão lá de cima Eu vou entrar na fumaça aqui Mano, peraí que eu tô miado aqui Que eu tô indo aí, curra Hill é primeiro, Hill é primeiro Tem cara aqui comigo Cadê você? Ele vai finalizar, esse filho da puta Nossa senhora Kotoko! Finaliza esse merda também Toma! 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 Porra! Dentro da caverna Onde é que é? Sobe essa cordinha aí Ah, pode crer E vai lá pra montanha lá Acho que o Guerra tá em posto Caralho, Guerra Não, peraí Pra esse lado aqui Lá onde tá marcado lá Ih, tão Não, eu tava dando a volta ali Ah, não Aí, ó Um minuto e meio Ixi Pô, vocês tão achando que sou burro, mano Eu tô indo pro lugar certo Só tava dando a volta ali Pra não ter que passar na água Porque não dá pra chegar E chega devagar Não, mano Não tem um cara com colete bom, mano Porra Tem não Matou um zikara Você não tem um com colete de roxo aí? Não tem, véi Peguei um azul agora, mano Ah, não É um tasar isso daqui, mano Puta que pariu Tem uns caras aí Tinha um Mas eu não vou, não Ele passou pra lá Ele foi pra lá Ele foi pra lá Vai querer ir ou eu vou esperar aqui? Bora, bora nele Tão aqui já Cadê ele falando nisso? Ele, pois é, ou ele? Ah, ele passou pra montanha lá Foi pra lá É Por isso que eu perguntei Vai querer ir? Eu vi um só Não sei Provavelmente pra lá Provavelmente pra lá ele não foi, né? Porque a tempestade pegou aí Deve estar por aqui, ó Deve estar dentro da sua favela aqui, ó Da caveirinha Aqui, aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vocês vão ter que dar um... Eu vou ficar mais equado um pouco Porque como eu tô com esse escudo de merda Beleza Eu vou jogar vidrinha aí pro... Pro guerra Aqui comigo, ó Aqui, 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 ó Amigo, vou entrar com a granada aqui Aqui morreu Ah, véi Nossa, a caixa do cara voou pra longe O cara tava de mastife, véi Nossa Tá vindo mais aqui, tá vindo mais aqui O corpo tá vindo bandido, mano Ó, tô fazendo arrastão Nossa Foi só uma na testa, mano Meu Deus do céu Esse corpo, eu acho que ele tá fazendo escola do crime, mano Nossa, fez um arrastão na caixa aqui Que eu não vi nada, mano Meu Deus do céu, olha aqui, mano Sobrou um kit aqui só Só tem mais um cara, véi Mano, eu tenho... Será que aquele maluco que tava andando sozinho Ou é esse maluco que tava aqui que cê matou que é o que eu vi? Eu não sei, mano Eu vi um maluco andando sozinho Isso eu tenho certeza A gente já matou ele ou ele tá vivo? Não sei Vamos lá E aí, bora subir no outro 10 segundos pro robô alguém O que que foi? Subi O que que tem eu aí? E aí, ó Sua vida, lá, falta 10 segundos 5 segundos agora Mano, cadê, véi? Ah, velho, na moral Nossa, cachorro, filha da mãe, mano Ai, vou cair Meu Deus, eu não vou nem falar que lugar é esse aqui, mano Já olhei ali que lembrei, já Puta merda Cadê, mano? Vai observando ali Ah, ali, ó É um só? Já, não sei Eu só vi um Ai, tá, era você que eu tinha Nossa, ele tá Eu tô vendo ele ali, ó Tá Véi, eu vou fazer uma manobra aqui que vai ser louquíssima Tem dois Não, são três São três Olha lá Que isso? Cuidado, cuidado Mas eu faço um todo Eu já ia falar São quatro? Tinha mais um pra cá, véi É o deep line Não Vai ter mais um Cadê? Ué Boa Ah, ele tava com o escudo Pareceu Ô, louco Essa foi massa Essa foi massa Pegou quantas kills aí? Vídeo, três Três Vocês roubaram o quê? Vocês roubaram o quê? Ah, não Vai se fuder, mano Ah, não 14, 9, 3 Ah, não Nossa, véi Fudou demais Nossa Tudo depende da sorte Da sorte Música 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 Legenda por Sônia Ruberti